E aí galera, tamo junto aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Douglas Meirelles, para quem não me conhece e eu te ensino a ter um ano de evolução no baixo em apenas três meses, mesmo que você esteja começando do zero para tocar com segurança na igreja ou por hobby, então fica aqui comigo que hoje a gente vai falar de um conteúdo muito legal muito importante que é como mudar de acorde no tempo certo, se você tem dificuldade na mudança dos acordes essa aula aqui eu creio que vai te ajudar bastante, fechou? Bora lá então começar a nossa aula aqui, galera, não esquece, já dá o seu like aqui embaixo, tem um joinha aqui em algum canto aqui clica no joinha, dá um like, se inscreve no canal e também comenta aqui para mim qual tipo de conteúdo que você quer que eu faça aqui para vocês para que te ajude a continuar crescendo rápido, destravando rápido no baixo e evoluindo, tá bom? Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas simples que vocês precisam ter em mente para que vocês saibam a hora certa de mudar os acordes da música, tá? Por quê? Eu recebo centenas de mensagens das pessoas falando Douglas, eu não consigo mudar de acorde, eu me perco na hora de mudar de acorde toda vez que eu vou mudar o acorde na música eu acabo me perdendo e qual é o erro que vocês cometem ao fazer isso, galera? Vocês vão mudando de acorde intuitivamente intuitivamente não vai funcionar vocês precisam entender que o acorde está ligado ao tempo da música então a gente precisa entender qual que é o tempo, qual que é o compasso da música para que a gente saiba o momento exato de fazer a mudança desses acordes até para que você saiba sair da tônica, saiba usar as notas de passagem, saiba colocar um arranjo ali o tempo ele é crucial, então a gente precisa saber exatamente o tempo certo de mudar de acorde para que você não atrapalhe a banda, para que ninguém da banda fique te olhando com cara feia para que as pessoas não queiram te tirar da banda e colocar outra pessoa no seu lugar porque você está atrapalhando eles então preste atenção no que eu vou passar aqui para vocês, tá? O que a gente precisa ter em mente, pessoal? Um acorde, né? Ele é formado por três notas, tal, 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 todo mundo sabe o que é um acorde eu não vou entrar no quesito acorde agora mas o que a gente precisa entender? que a música, ela está dentro de um tempo, certo? basicamente, ela vai estar dentro de um tempo de 4x4, certo? ou 6x8, ó qual que é o lance aqui? se a música estiver em 4x4 é aquela famosa contagem assim, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 que é bem convencional, sei lá, se você for tocar aquela música grande é o senhor e o indigno de louvor enfim, essa música, ela está em 4x4 6x8 é aquela música mais baladinha, meio corinho corinho, não, daqueles hinos da harpa, né? que é tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o famoso 6x8 então, o que a gente precisa entender aqui? que tanto no 4x4 quanto no 6x8 a tônica, ou seja, a nota fundamental do acorde que a gente for tocar por exemplo, um dó maior o acorde de dó maior ele tem a fundamental, certo? que é a primeira nota do acorde que é o próprio dó quando a gente for tocar o que a gente precisa entender? que esse dó ele está dentro desse tempo então, para que eu toque no tempo e troque o acorde no tempo certo por exemplo, de um dó para um sol de um sol para um lá menor e de um lá menor para um fá eu preciso entender o quê? que eu vou tocar o dó no tempo um o sol no tempo um o lá menor no tempo um e o fá no tempo um dessa forma eu tenho convicção e a ciência daquilo que eu estou tocando sabe quando vocês tocam a música e falam assim ah, mas eu não sei aquilo que eu estou tocando é exatamente por isso então, eu estou trazendo essa conscientização para vocês aí pegue isso daí, galera Douglas, por que isso vai ajudar eu a evoluir um ano em três meses? porque vai te ajudar a parar de errar você só avança quando você para de errar você só destrava quando você sabe o que você está tocando fechou? então, vamos lá o que a gente precisa ter em mente aqui? a contagem, galera então, o que eu vou fazer? eu vou tocar o dó no tempo um e vou fazer o seguinte dó três, quatro e eu vou contar o tempo um dois três quatro no tempo um eu vou tocar o dó dó dois três quatro sol dois três quatro lá menor dois três quatro fá dois três quatro então, todo o tempo um eu estou tocando os acordes a cabeça dos acordes aí você fala assim Douglas, mas eu tenho que sustentar o dó tocando no tempo um todos os tempos ou eu tenho que tocar um dó em cada tempo? depende depende do que você for fazer se você tiver mais expertise saber criar ranjo colocar uma nota de passagem saber sair da tônica você pode usar esses tempos para distribuir as notas do acorde para que você saia da tônica senão você pode segurar essa nota sustentá-la por quatro tempos também para que você mude de acorde para que você mude e faça a mudança dos acordes no tempo certo então você vai contar um dois três quatro mudou um dois três quatro mudou um dois três quatro mudou um dois três quatro para que você tenha ciência do momento certo de você mudar um acorde da música quando você estiver tocando a mesma coisa acontece aqui nesse tempo de seis por oito para os irmãos que querem tocar um hino da harpa alguma coisa assim a mudança de acordes vai acontecer também no tempo um então você vai tocar um dois três quatro cinco seis 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 eu estou o tempo inteiro sabendo aonde está o tempo então para nós baixistas galera isso eu sempre ensino para os meus alunos falo galera foquem no tempo foquem no time na pulsação na dinâmica porque isso faz vocês destravarem faz vocês saberem aquilo que vocês estão tocando faz você pararem de errar eu sempre falo que a gente estuda para errar menos então se você quer destravar no baixo avançar evoluir você precisa entender isso daqui nós baixistas dominamos isso daqui dominamos o tempo pode perguntar para qualquer baixista o quão importante é você entender sobre o time da música e saber a hora certa de passar de um acorde para o outro eu vou pegar o baixo aqui vou demonstrar para vocês com o baixo para vocês verem como é que fica beleza? bom, então vamos lá eu estou com o baixo aqui a gente vai contar o tempo vou fazer de uma maneira bem simples um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro o que eu fiz? sempre mantendo o tempo você viu que a primeira vez eu fiz bem simples a segunda vez eu já comecei a colocar algum arranjinho vocês também podem fazer isso tá bom? seis por oito a mesma ideia um dois três quatro cinco seis 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 seis um dois três quatro cinco seis um dois três Sacou? E aqui você também pode fazer dessa forma Deu até uma falhadinha aqui na hora da nota Mas vocês também podem fazer dessa forma Por quê? Porque dessa forma também funciona Então eu estou sabendo o tempo inteiro Aquilo que eu estou tocando A hora certa de mudar o acorde Dessa forma eu tenho mais segurança para aplicar Eu consigo tocar mais seguro Sem medo de errar E consigo mudar de acorde nas músicas no tempo certo Se vocês estiverem com alguma dúvida Deixa aqui embaixo depois nos comentários para mim Se inscreve no canal Dá o seu like Inclusive a gente está fazendo um evento Que é a Jornada Baixista 1 e 3 Um evento 100% online, 100% gratuito Onde eu vou te ensinar a ter um ano de evolução no baixo Em apenas 3 meses Mesmo que você esteja começando do zero Para tocar na igreja com segurança Ou tocar por hobby Então se você quiser participar aqui na descrição Tem o link também Aproveita, se inscreve, participa lá com a gente Vai começar agora, segunda-feira, dia 17 E vai ser top demais Tamo junto, bora avançar É nóis!